Música 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 Precisa como baixar e instalar o Battlefield 1942 E ele também funciona online No seu pc, sem assistir, sem nada pessoal Só baixar Instalar e jogar online Pessoal, é bem fácil De instalar esse jogo, a unica coisa Que vão precisar é do seu Torrent no seu pc, ou só isso Aí vão baixar um arquivo Torrent, iniciando o seu torrent Vai terminar o download, vai criar esta pasta Vocês vão abrir Mas desse setup aqui pessoal, você vai executar ele Como administrador Sim Deixa em inglês Que não possui tradução né, deixa em inglês Dá um next Next Diretório você vai instalar o jogo Escolhe aí Dá um next Next Marca essa caixinha, dá um next Instala No meu caso eu já instalei, por isso que eu não vou instalar de novo Pronto, instalando vai criar um ícone desse Ou se não criar, vocês vão vir no meu computador Windows C E procura sua pasta pessoal Mas no meu caso tem games instalados Agora deixa eu procurar aqui Hum Aqui Vai estar na pasta chamada EA Games Vocês abrem Battlefield 1942 E vai estar tudo aqui Os arquivos do jogo Você vai criar Enviando Você vai dar o botão direito nele Propriedades Compatibilidade Marca o campo para executar o programa com o administrador Aplique e dá um ok E pode estar executando o seu jogo pessoal Como administrador que já está usando modo história e online Para jogar online Para jogar online É só você criar lá Não precisa nem criar servidor Vocês vão na aba internet E vai ter todos os servidores do jogo É só basta dar dois cliques lá E vai entrar e você pode jogar online Valeu E até a próxima pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Valeu E não se esqueça do like no vídeo E até a próxima Fui, fui, tchau, tchau